Música Republicanos e Republicanas de todo o Brasil É impossível fazer uma retrospectiva Sem citar o crescimento da nossa bancada na última eleição Chegamos a 41 deputados, sendo 24 reeleitos A trajetória do partido é marcada por crescimento em todos os pleitos Desde que foi criado em 2005 Essa ascensão ininterrupta é um sinal de que o Brasil Legitima nossos valores e conduta A bancada feminina segue como uma das mais expressivas da casa Com cinco deputadas e agora chegamos ao Senado Com a republicana Damares Alves Eleita com mais de 700 mil votos pelo Distrito Federal Como diz o presidente Marcos Pereira Mulher não são cotas, são prioridade Destaco a proposta da deputada Rosângela Gomes Que deu origem à Lei 14.192 de 2021 A legislação que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política Contra a mulher Foi um marco no pleito realizado neste ano Além de contribuir para o exercício de direitos políticos E de funções públicas das mulheres Ainda falando sobre representação Ressalta a regulamentação da representação de interesse Conhecida como lobby A proposta que tramitava há 30 anos Teve relatoria do republicano Lafayette de Andrada E dará mais transparência à atividade É isso, meus amigos Tentamos fazer um resumo rápido Das principais pautas e feitos da nossa bancada Que é a sexta maior da Câmara Para saber mais sobre nossa atuação Acompanhe nossas redes sociais Um forte abraço a todos Acompanhe nossas redes sociais Acompanhe nossas redes sociais É isso, meus amigos Legenda Adriana Zanotto